Apaixona-me muito levar ao Porto um prato de marisco. A canja de ameijos com a boémia de trigo é talvez a melhor combinação nesta nova experiência que nós vamos ter no Porto. Vamos levar o nosso polvo com batata doce, com ervas aromáticas e vamos levar um prato que é a açor da serrana de galinha, que vai casar muito bem com a boémia por malte. A Noelia vai para o Porto fazer comida e tentar fazer pessoas felizes. Então, vamos lá.